Nando Oliveira, tio, por que todos os youtubers, incluindo o senhor, estão elogiando os preços iniciais das ontes como se fosse algo bom? Para uma marca nova, sem confiança, aqui não deveriam vir por menos? Beijo, obrigado. Nando, é o seguinte, se você tiver o senso de realidade do mercado e o porte das motos, e o que vem de valor agregado nas motos de embarque tecnológico, e a realidade do Brasil, você vai entender que os R$ 28 mil, os R$ 27 mil, R$ 28 mil nessas motocicletas, eles são preços bons. Não existe preço justo aqui no Brasil, e eu sempre deixei claro aqui, são preços bons para o mercado. E aí, vai ser um pouco difícil em pouco tempo, em poucos minutos, explicar toda a cadeia produtiva e o mercado nacional para poder te mostrar que uma moto dessa, com tanta tecnologia embarcada, com os impostos, é uma moto importada, não é uma moto fabricada no Brasil, e com tudo que vem nela, que ela vale, pelo menos num preço legal, os R$ 27 mil e R$ 28 mil. E quando você fala que é uma moto nova, sem confiança aqui, eu não tiro sua razão. Eles sabem disso, que é um produto novo, é uma moto que não tem tradição, é uma marca que não tem tradição aqui no Brasil, mas esse é o nosso trabalho. O meu trabalho, o trabalho dos jornalistas automotivos, dos produtores de conteúdo, é fazer exatamente isso. mostrar para vocês a nossa opinião. E aí, o público, vocês é que decidem a compra, a gente apresenta. Alguns chamam de influenciadores, eu chamo de produtor de conteúdo, e os jornalistas automotivos, tecnicamente, com toda a capacidade deles de colocar isso de forma técnica e apurada, no formato jornalístico, eles vão apresentar isso. Eu, particularmente, eu esperava uma moto dessa, no mínimo, no mínimo, preço público sugerido, R$ 30 mil. É esse o preço, porque quando você vê uma moto que tem bateria de lítio, que vem com um carregador essa bateria, não tem nenhuma moto no mercado, moto a combustão, que venha com essa tecnologia, hoje, aqui no mercado. Uma moto que vem com painel TFT, uma moto... Tanto que teve uma hora que eu tive, na hora de montar na moto e fazer o test ride, eu não sabia nem ligar a moto, porque ela não é igual às outras motos. Ela é muito diferente. Até a forma de ligar é diferente. A moto que tem muita elétrica, eletroeletrônica embarcada, e é uma moto de baixa cilindrada. Ela tem um acabamento bom. Ela tem a parte de quadro, de caixa de direção, guidão, controles, tudo com acabamento legal. Ela não é perfeita, mas ela tem um diferencial em cima das outras, que estão sendo vendidas aqui no Brasil. 35 cavalos, 3 kg de torque, e sendo vendida a preço de Cinderela, o preço público sugerido, a 28 mil reais. Na minha opinião, e na opinião da maioria das pessoas que estavam lá, o preço está bom. Não é um preço absurdo. E o Joca, quando ele colocou esse preço, ele sabe que ele está competindo com outras marcas que vieram para brigar. E se ele colocar o preço de 30, 35, batendo 40, quando chega na concessionária, ele vai flopar. Ele não vai vender. Ele vai trazer esse primeiro lote, vai vender, e os outros ele não consegue trazer mais. Então, não tem nenhum tipo de babação nesse caso. Babação de ovo, puxação de saco, não é. É a realidade. E aí, eu repito, Nando, se você estudar um pouco mais... E eu não estou desqualificando você, não. Mas se você fizer uma análise de mercado em relação às outras marcas, e trazendo custo-benefício, a tecnologia embarcada e a qualidade dessa moto, é muito difícil essa moto chegar por menos do que isso. Botar, por exemplo, o preço de uma Bajad, Dominar 400, sei lá, 24.200. As Onts, ela é superior à Bajad, cara, a Dominar 400. E eu não estou falando na potência do motor. Hoje, a moto com maior potência monocilíndrica de baixa cilindrada é a Dominar 400. Quando você vê toda a eletrônica, o acabamento, a construção, os materiais empregados na moto, que são compostos, são ligas metálicas nobres, que você vê na moto o acabamento muito melhor do que o da Dominar, que é bom. Aí você olha assim, pô, os caras estão pedindo 27 e 28 mil. Uma moto que tem muita tecnologia embarcada, uma moto legal para uso urbano, dá para viajar. E, na minha opinião, com acabamento um pouco superior a... Eu vou comparar com o acabamento da BMW, da G310R e da G310GS. Está nessa pegada, gente. É essa a qualidade de acabamento das Onts. Ela está no mesmo patamar das BMW 310. A Dominar, ela é muito boa também. Mas, quando você pensa nisso, e parece que eu estou aqui patinando para tentar justificar. Mas eu vou ter que explicar a questão de impostos. É uma empresa que está lá intermediando, que é a JTZ. Não é a Zontz que veio para cá. Então, a gente tem que ter esse raciocínio. Se fosse a Zontz... Pronto, a Zontz está aqui no Brasil com a sucursal e está vendendo suas motos. Não é, gente. É uma empresa que está intermediando, que é a JTZ. Então, a Zontz está lá na China, tem uma empresa que a JTZ, o Joca, viu a marca e disse Pô, eu vou trazer essas motos para cá. Ele vai tirar o dele, ele vai pagar os impostos, ele vai pagar todo o traslado, que são os containers, os impostos, aduaneiros, etc, etc. Tudo isso é custo. Então, é muito mais caro trazer uma Zontz através de uma empresa que intermedia, como a JTZ, do que a própria Abadjad veio para o Brasil, se instalou aqui no Brasil, botou uma montadora aqui no Brasil. É diferente, galera. Então, não tem como a gente colocar no mesmo patamar de preço. E aí, o que a gente tem que apertar? Qual a minha função aqui como crítico de motos? E eu sempre brigando pelo consumidor. o meu papel, e eu conversei isso com o Gabriel. Eu não sei nem se o Bill me autoriza a falar isso, mas eu e o Bill, nós conversamos isso claramente. E é uma visão do Bill. Bill, você não me pediu nada. Gente, Bill não me pediu nada. Eu estou falando aqui sem até o consentimento do Bill. Mas uma coisa que nós dois conversamos e que a gente vai brigar muito é preço. Preço dessas motos. Não adianta essas motos chegarem aqui e aí começa 27, 28 mil. Aí vai subindo, subindo, subindo. Vai bater os 35, 38, 40 mil. Não vai vender. Não vai vender. Tem que ser preço competitivo. Então, a coisa que eu e o Bill vamos brigar muito é com preço. E é o preço que seja ganha, ganha para todo mundo. Ganha para a JTZ. Ganha para o concessionário. E ganha para o consumidor. Porque essa cadeia, gente, ela está interligada. Não adianta a gente só bater no concessionário. Diferente da Honda, tá? A dinâmica da Zontes é diferente da Honda Brasil, tá? Porque o concessionário Honda, ele é pilantra. Não todos, mas alguns são pilantras. Ele sabe que a moto vende e ele bota o ágio porque ele é sacana. Mas no caso do concessionário Zontes, é diferente, galera. Eu estou falando isso porque eu conheço alguns concessionários. Concessionários grandes, concessionários pequenos. Hoje eu conversei com um que é um querido, um concessionário, que não é meu patrocinador, mas eu digo que é um amigo querido. E ele me falou de algumas dificuldades que alguns concessionários vão ter vendendo as Honda. Porque se aumentar muito o preço, ficar uma coisa muito absurda, não vai vender. E a margem de lucro deles é pequena. Vocês entendem? Então, a gente tem que brigar com a JTZ. Diz assim, JTZ, faz um preço bom. Não aperta. Baixa sua margem de lucro para não apertar lá no concessionário. Porque se apertar no concessionário, o concessionário vai botar ágio e vai apertar no consumidor. Ferrou tudo. Vai ter concessionário pilantra botando ágio lá em cima? Vai. Mas vai ter concessionário que não tem opção. Porque a margem de lucro é pequena. Já estou sabendo disso hoje. Já estou sabendo de alguns concessionários, repito, grandes ou pequenos, que a margem de lucro é pequena. Aí o que o concessionário vai fazer? Vai aumentar o preço lá no final. Está certo? Claro que não. Mas a gente aqui, eu com a responsabilidade que eu tenho, respondendo de novo ao Nando, é de brigar pelo preço e fazendo as comparações. E eu digo para vocês, conversei com o Joca. E eu apertei a barriguinha dele. Eu disse, Joca, eu e ele. Não é conversa fiada, não. Eu tive quatro oportunidades de conversar com ele. Em uma dessas, eu disse para ele, você sabe que você não pode aumentar muito, né? Porque se você aumentar muito o preço, você tem a G310GS e a R. E você... Aí ele veio e me perguntou assim, você sabe o preço delas? Ele sabe o preço. Mas ele me provocou. Eu fiz, sei. Entre R$35,00 e R$38,00, ele fez. Então, a gente está com preço bom. Eu fiz, por enquanto sim. Mas enquanto chegar lá no concessionário... Aí, Joca, enquanto chegar no concessionário, os caras vão cobrar R$35,00, R$38,00, R$40,00. Você não vende, cara. O preço está bom. Ele me perguntou... Depois eu vou falar as impressões que eu tive com o Joca. Mas ele me perguntou, depois da apresentação, depois que eu rodei, ele fez. E aí? O que você achou? E eu falei, cara, eu gostei, cara. E você acertou. Você acertou na moto. Você acertou no preço. Mas não pode aumentar. Não, não. Mas aí a gente está no preço de lançamento. Aí, quando ele solta isso, que a gente está no preço... E a gente vai... A gente quer brigar. E ele falou assim, a gente quer brigar. A gente quer brigar. A gente está para brigar. A gente quer vender. Tem um misto de retórica? Tem. Mas eu percebi, e quem estava lá, viu um João Toledo feliz. Ele apareceu para todo mundo. Ele não é assim. Ele não é de aparecer. E um cara, que ele veio para o pau. Ele saiu de lá, do armário de Nárnia. E ele saiu do planeta, lá no mundo de Nárnia. Voltou para cá. E ele disse, vamos brigar. Porque ele sabe que se ele não botar preço, não vende. E aí você que está me assistindo, seja consumidor, concessionário, pessoal da JTZ, tem que ter preço. Você que está me assistindo aí, consumidor, brigue por preço. Vai na concessionária, briga por preço. Se você achar que o preço não está legal na concessionária, porque preço público sugerido 28 mil. Chegou na concessionária e está 34, 35, não compre. Porque é abuso. Então a gente tem que apertar esses caras. Ah, tio Chico, mas a moto não vale? Gente, 28 mil está legal o preço. Todo mundo acordou nisso lá. Para a qualidade da moto. Então eu convido a ir em uma concessionária, ontem. Essas motos vão estar disponíveis aí todas, 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 toda a linha. Porque eles vão fazer gradativo, né? Eles vão colocar a R, depois a T, a R agora, né? Essa semana agora, dia 20, já vai estar nos concessionários do Sudeste. Nordeste eu acho que vai demorar mais um pouco. É um erro, tá? A JTZ errou. Porque vocês tinham que liberar essas motos já para o Nordeste agora. E não demorar 30 dias. Porque eu acho uma sacanagem com o pessoal do Norte e do Nordeste. É sacanagem, tá? O concessionário do Norte e Nordeste já tinha que estar recebendo essas motos. Isso não é certo. E o pessoal do Sudeste já vai receber essas motos agora. E vai ser primeira a R. Mês que vem a T. E até maio a V. E então vocês vão ter as três motos, as três linhas a partir de maio. E a moto é boa. Acabamento bom pra caramba. O material empregado é legal. Comparado com as motos da concorrência. E no tamanho da JTZ, que é uma empresa intermediária, a Zontes. Esse preço está competitivo. Quem comprar essa moto vai estar pagando aí. Se pagar R$28,00 vai pagar muito bem. Se pagar R$30,00 está pagando bem também. Mas eu dizer pra você. Pô, a moto é desconhecida. A marca é desconhecida. Concordo. Tem que trazer aqui por R$20,000. Velho, aí o cara vai simplesmente pagar tudo, trazer a moto e não lucra nada. Isso não existe, cara. Então, galera, vocês não podem cair nessa loucura de achar que... Ah, bota por R$20,000. Ninguém conhece nada. Bota aí por R$25,000. Pratica o preço da Honda. Gente, o meu papel aqui é trazer vocês pra realidade. Bota o pezinho no chão. Entendeu, Nando? Bota o pé no chão. Concordo com você que você fala. Cobra. Pô, uma moto que tem que ser mais barata. Porque a marca, o pessoal não confia, não conhece. Eles sabem disso. O pessoal da JTZ sabe disso. Mas a gente tem que entrar na realidade e não dá pra comparar com a Honda. A Honda tem fábrica aqui. Eles têm poder de baixar preço. É a maior do Brasil. Aí vai comparar com a Bajad. Pô, é a própria Bajad que tá vindo pra cá. Não é uma intermediária. Não tem uma empresa que representa a Bajad. E sim é a própria Bajad. Entendeu? A Royal. É a Royal que está aqui no Brasil. Não é uma empresa intermediária. Então, quando a gente tem uma empresa intermediária, fica difícil pra você operacionalizar esses custos todos. Então, essa é a realidade. E aí sou eu que vou bater de frente e dizer assim. Ó, não comprem não. A moto é uma porcaria. Dane-se aí as ontes. Porque os caras têm que pagar, têm que cobrar 24 mil preço de Bajad. Pô, e aí? Faz o quê? Eu ignoro? Ignoro a BMW também? Que é uma marca que tem montadora aqui no Brasil. E que tá trazendo a G310 RGS a 38 mil. Por quê? Porque tem a marquinha da BMW. Porque tem um pós-venda. São três anos de garantia. Guincho ilimitado. Em alguns casos da promoção, são três garantias. Três revisões grátis. E eu perguntei isso pro João. Ele ficou assim. É, mas a gente tá com preço competitivo. Concordo. Mas vamos botar o pezinho no chão. Vamos entender que o preço tá competitivo. Cabe a vocês decidirem se vale a pena ou não comprar. Agora, a moto, ela é muito boa. E ela tem tecnologia pra sua categoria. Que as outras não tem. No mercado. E ela tá parelho com a linha 310 da BMW. E ela tem Paradise. E a mensagem da Palmares. E aqui tem realizada por cima do gente. E aí E aí